Música Fala fiotes, eu sou o Calil e bem vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames Galera, os conteúdos não param, já é o quarto vídeo que eu faço porque as notícias vão saindo, vão saindo, vão saindo, vão saindo E eu tenho que trazer, mano, eu não aguento, eu me coço, eu fico doido E vocês estão bons? Vocês estão bons? Que dia, hein, mano? Que dia cheio de novidades para Assassin's Creed Valhalla E tô trazendo mais uma rapidinho porque o diretor aí do jogo deu mole e falou umas coisas aí E é claro que eu estaria comentando, mano, mas antes, já deixa o seu like matadeiro que muito auxilia o trabalho que eu faço Você tá ligado, mano, por favor, você não precisa esperar o vídeo acabar Eu falo, repito, vou sempre falar, eu sei que você tá de saco cheio de ouvir, mas vai tolerando o Liu, tá? Deixa o like agora Se quiser emendar um comentário também, só festa Conheça o nosso conteúdo, veja os nossos vídeos Se você quiser, vai ser um prazer enorme tê-lo aqui Deixa eu só diminuir um pouquinho o som da música aqui, aí Cara, vai ser um prazer enorme ter você aqui Se inscreva no nosso canal, fica aqui com a gente e faça parte também do grupo de membros Avalie aí a possibilidade pra ganhar alguns mimos no canal Galera, é o seguinte, o José Araiza, eu acho que é Araiza, eu sempre falo o nome dele errado Ele deu uma entrevista pra Eurogamer e falou, né, sobre os novos conteúdos de Valhalla Inclusive sobre o crossover, né, que vai tá chegando amanhã em Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed Valhalla Já baixou o Odyssey de novo? Baixa aí, cara, pra você jogar Vamos ter conteúdo aqui? É claro que vamos, tá? Agora que o embargo já acabou, eu posso falar pra vocês Eu já joguei e já fiz os conteúdos Tá tudo bonitinho, prontinho Pra soltar amanhã cinco embargos caindo Sobre o crossover, tá, pessoal? Obrigado, Ubisoft Brasil, mais uma vez Um beijo pra vocês Muito obrigado pelo carinho e confiança no trabalho que eu faço aqui, mano Vocês são uns lindos mesmo Então, galera, é o seguinte Ele comentou bastante coisinha aqui Mas o que nos interessa É um negócio que ele falou aqui, rapaz Que eu fiquei meio doido aqui, ó Saca só, ó A razão de não haver um ano dois De haver um ano dois É porque não faltam ideias E eu acho que você provavelmente já percebeu Que dessa vez Prestamos muito mais atenção à comunidade Por algumas das ideias E algumas evoluções e tal Como alguma das mudanças, né Em ataques do River Raid, por exemplo Temos ouvido muito a comunidade É mesmo? Por que não saiu o traje viking até agora? Ai, Araiza Vamos lá, vamos lá É isso aqui, ó O que eu quero falar pra vocês é isso aqui, ó Aqui É o ano dois de Valhalla Haverá um ano três Haverá um ano três E Araiza não diz com certeza Mas parece que o ano dois Pode ser aí o canto do cisne de Valhalla Pode ser que, né Termine Valhalla aí nesse ano dois Tá bom já, né Vamos pro próximo Mas olha o que ele fala aqui, ó Não queremos bater em um cavalo morto Como dizem Não queremos superá-lo Sabemos que temos apenas um ano antes de passarmos para outras coisas Então, galera Então, galera Basicamente, o diretor acabou de falar que acabou 2022 é o ano derradeiro de Assassin's Creed Valhalla Acabou Temos mais um ano antes de passarmos para outras coisas Já tem aí a primeira informação para você, tá Depois Depois Olha só O que mais pode estar no horizonte? Muitos fãs querem ouvir mais de Basin O assassino com quem você passa muito tempo em Valhalla E que, no final das contas, guarda um grande segredo Veremos mais dele? Olha a resposta aí do Araiza Sim 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 A resposta é Sim Eu não vou detalhar mais detalhes Mas Sim Você definitivamente Vai ver mais do Basin Galera Basicamente, o cara confirmou Que em 2022 Nós teremos mais conteúdos envolvendo aí O assassino, cara Eu vou falar assassino para não falar, né Tem gente que está jogando o game ainda Não chegou no final Não viu ainda O plot, né Que o jogo dá Mas, enfim Basin vai retornar em 2022 Eu já tinha mais ou menos uma ideia De que o último conteúdo de Valhalla Seria mais focado na lore Né Deixa eu até ver aqui se a música vai continuar Porque toda vez que se faz Ah, vai continuar Beleza Se vai ser mais focado na lore do dia moderno E tal E pelo jeito Pelo jeito vai, galera Pelo jeito vai, tá Por quê? Porque Basin Vocês estão ligados Ele está ali, né Ele está ali Eu não vou falar tudo que eu quero falar Porque, né Ai, que raiva Mas, vocês sabem o que aconteceu com o Basin Ele está ali, né E os conteúdos que hão de chegar com ele Obviamente tem que ser Ali No moderno Ali Ali, sacou? Eu estou muito ansioso Né Fiquei feliz Porque eu acredito que, assim Ragnarok Down of Ragnarok É o conteúdo que a Ubisoft está criando Para realmente pisar na lama da mitologia mesmo E vamos com tudo E bora lá A galera que gosta de mitologia vai se deleitar aqui e tal Mas o último conteúdo Vai ser fazendo ligações com o game base Se vai ter o Basin No mínimo eu penso duas coisas Ou vai ser a continuação da história do jogo Como foi Atlântida para Cassandra, né O final do jogo realmente estava lá naquela DLC Talvez isso se repita agora aqui Ou vão contar a história do Basin Antes de conhecer o Sigur Antes de conhecer Eivor Antes de ir para Havenstorp Conhecer o clã do Corvo Eu só vejo essas duas possibilidades Ou é continuidade de história Ou vai contar quem foi Basin Nós sabemos que na mitologia Lá no Ziz e tal Ele é quem ele é Mas a vida do Basin A gente não sabe nada Né Vai que os caras querem usar Não sei, mano Não sei Qual é a sua opinião a respeito disso, cara Você acha que seria da hora, né Uma continuação de história A gente já bateu muito aqui Nessa tecla aqui no canal Falando que, pô A história tem que terminar no jogo base O cara não tem que comprar Uma DLC para saber o final da história E tal Mas galera O jogo base não tem As respostas que a gente precisa Nós precisamos saber Que fim Né Vai dar com Avor Pra ela Ter aparecido Né O seu corpo Ter sido encontrado Lá naquele lugar Onde foi Né Porque até então Não tem uma resposta No jogo base E em nenhuma DLC Provavelmente não vai falar isso Em Ragnarok E vão deixar pra esse último conteúdo Fechar todas as amarras, né É Todos os nós Enfim As pontas soltas Eu tô curioso, cara Eu tô curioso Mas eu quero saber a sua opinião Você acha que é mais interessante Eles colocarem sim Por mais que vai ser cobrado Óbvio Mas você acha que eles vão colocar sim Uma história separada aí Contando, né Do Bassin Do Bassin A história passada dele Ou continuar a história Agora Do dia moderno Eu adoraria Se continuasse a história Do dia moderno Mas essa é a minha opinião Eu quero ouvir a sua, beleza? Não se esqueça de seguir o Leo Nas redes sociais Principalmente no Twitter Onde eu sou mais ativo No Instagram também Os links estão na descrição Obrigado por acompanhar o conteúdo Hoje foi um grande dia, pessoal E amanhã Tem bastante coisa aqui Fica aqui, tá bom? Beijo Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Se inscreva no canal.